E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 155 da nossa série de Form Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E como eu falei pra vocês galera, eu tinha que comprar duas coletadeiras No vídeo passado a gente comprou a coletadeira da John Deere Eu já explico mais sobre ela E teve muitos comentários pra mim comprar duas coletadeiras Quais são elas? A New Holland CR9080 Que no caso não é essa daqui Vocês já sabem aí pela thumbnail que não é Por que você não comprou ela? Já vou explicar galera agora Quando eu comprava ela galera Quando eu chegava próximo dela Mano, dava uma travada Sem brincadeira galera De uns 2, 3 segundos E isso pra série galera Não vai dar certo Já pensou, vou apertar a tab Vou chegar perto dela Fica ali 3 segundos Com a tela travada Não dá certo galera Então comprei essa da class Olha só mano Essa coletadeira da class Que também foi muito pedido por vocês Ah velho, eu vou Ah vai Se bem que agora tanto faz né Qual é de assim cara? E agora galera Nesse vídeo vai ter que ser meio que no improviso Aqui com os caminhões Tá? Porque Né? Não tenho caminhões suficiente Porque o dinheiro não vai dar Então vai ter que ser meio que no improviso Mas tá aí ó Olha Ué Pra que que serve esse negócio aqui em cima galera GPS? Não sei mano Ó o negócio que tá girando aqui Classlation 760 Bacana Demais Cara Legal cara Legal Já claro Já mostrei o interior pra vocês aí ó Olha aqui os negocinhos ali Funciona Olha o tanto de retrovisor Cadê retrovisor pro chão? É uma loucura isso aqui hein Tem alguma função Já que eu mostro pra galera Shift da direita É isso? Vai é Shift da direita ó Abre a porta Opa Ah o volante escamboteável O que que é isso cara? Open e close Será que eu tô desdobrando a coletadeira? Ah aqui galera ó Vamos ver com uma porta pra manutenção Acho que é isso Vamos lá novamente Vamos fechar isso aí né Couton Não cara O que que é isso aqui velho? Sei lá Aí tem esse Open e close também Ah deve ser algumas O que que é isso cara? Ah a porta aqui também Deve ser alguma daquelas negócios lá galera Lá fora da coletadeira Tá Vamos fechar essa porta aqui Que eu não quero trabalhar na poeira Véi Ah Ativou o alivador galera Olha que louco Vamos desligar E esse aqui é o que? Ah uma luz no interior Legal Aí Não sei por qual função Mas tem E é só isso Então tá Vamos deixá-la aqui No trabalho Agora deixa aberto Esse negócio aqui velho Não deixa aberto nada velho Deixa eu lá de novo Vamos fechar isso daí Close E aqui tá Close Beleza Vamos ver agora Beleza Agora ficou fechado E Vai lá cara H Olha aí Nossa nova Coletadeira Na fazenda Vamos tirar uma print aqui Show demais Olha Galera Eu não entendo A print da Steam Cara Tem vez que eu vou tirar print Não funciona Aí outro dia Eu tiro o print Funciona Vai entender cara Então Bora lá Vamos colocar todas as coletadeiras Agora pra trabalhar E explicando Sobre a John Deere Agora Eu pedi pra vocês comentarem Se vocês queriam ela Com lona Ou sem lona Galera Teve mano Teve mano Muita Como posso falar assim Muita diversidade Né Vários comentários Vários tipos de comentários Alguns com lona Mano Muitos comentários Vai fazer palha Que aqui eu quero vender palha Boa Tá fazendo palha Muitos comentários Mano Coloca lona Tira lona Coloca lona Tira lona Então galera Tá aqui o link na descrição Pra votação Tá Porque daí fica mais fácil Se eu for lá e colocar a lona A galera que queria sem lona Fala É O sem lona ganhou Por que você colocou a lona Entendeu galera Então Tá o link na votação Perdão galera Né No meio de tosse Tá o link aqui na descrição Da votação Galera Vai lá Vota Aí sim Aqui ganhar Eu coloco Com lona ou sem lona Antes De eu tá Antes de eu tá No caso Como posso falar assim Cara Antes de eu tá organizando a fazenda Galera Por que? Eu vou ter que comprar tratores Galera Tá Eu vou ter que comprar Eu não queria Não é que eu não queria Igual tem gente que comenta É Desperdício É perca de tempo Você ter tratores na bazuca Tá É realmente galera É meio que perca de tempo Cara Sendo que você pode ir com o caminhão Direto na colheitadeira Mas Teve vários Poxa mano Por que não comprou O T7 Ah Comprou os piores tratores do jogo Não acredito que não comprou o T7 Então eu vou ter que comprar o T7 Né Eu comprei galera Os outros por causa da cavalaria Tá Então galera Os próximos dois tratores Que eu vou comprar É o New Hornet T7 E o What Option É sei lá velho Vai ser no próximo episódio Eu só tenho que colher isso daqui Galera E tá Como posso falar assim Cara Não organizando a fazenda Eu tenho que colher isso aqui E vender Né Para me ter dinheiro Agora mano Isso aqui Deixa eu jogar o que der Para as vacas ali E o restante vai ter que ir para o chão Cara Galera Já saiu Deixa eu ver É Saiu ontem O vídeo tutorial Para vocês De como aumentar a capacidade Do reboque E eu Já está aumentada A capacidade Desse que eu estou aqui Atualmente Cara Nossa Sobrou uma Uma rapinha de nada Nossa A gripe hoje está Está tensa Eu vi um comentário lá Galera Falando que quando eu estou assim Gripado Com a voz mais rouca Assim Teve um comentário Falando que eu fico com a voz Mais sexy Mano Olha os caras Véi Falando que minha voz Fica mais sexy Assim Rouca Você é louco Então bora lá Né cara O que está precisando mais A delta com milho É óbvio Cadê o JCB Mano O que ele está fazendo Da vida Ele está perdido Ah aqui galera Eu refiz esse bug Aqui também Ah Está aqui Ele está aqui em cima Justamente para mostrar Para vocês Cara Eu refiz esse bug Que tinha Aqui em cima Então agora eu vou lá Buscar a carreta dele Teve um comentário Falando para mim jogar Galera Esse Esse latão Aqui né Que é um Nada mais que um latão No lixo Comprar um peso decente Para o JCB Eu vou fazer isso Galera Eu vou fazer isso Só que vocês estão percebendo Aí que com essa Desorganização na fazenda Eu vou ter muito trabalho Né Vou ter muito trabalho Aqui para estar Descarregando essas Coletadeiras E tudo mais Galera eu acho que Girassol E soja Eu acho que é isso Que eu estou colhendo Também Canola Canola Perdão Eu vou fazer Venda direta Tá galera Eu vou assim Mas pegar Do veículo Que tiver Igual lá A John Deere Está colhendo canola Só vou descarregar A John Deere Vou vender direto Galera Tá bom Vou ver onde está pagando Bem aí Olha só mano Tudo Todos com tanque cheio Velho Você é louco Ah vou ficar esperando Um pouco aí Né Aí galera Eu vou vender Eu vou comprar os tratores Com as bazucas Aí eu já vou fazer Eu acho que eu vou fazer em vídeo Galera Vamos pegar a carreta Ah mano Cadê você maldito Olha Galera Por isso que eu digo Mano A gente tem que organizar Essa fazenda Aqui Cara Eu já fiz uma colheita De milho Sem ele Ah não vou fazer A segunda não Cara Já comprei ele Para isso Né Eu não tenho Bazuca Por enquanto Tem que ser com ele Cara Vamos lá Ah galera Hoje Aqui Relembrando Que o rodotrem Né Hoje tem uma gameplay Para vocês As 19 horas De rodotrem Cara Dirigindo e manobrando Um rodotrem Hum Hum Spoiler Spoiler aí Para vocês Hein cara Mas vamos lá Com o Vorbeira Ô Cara Difícil virar isso aqui Hein Vamos que vamos Ah Nossa mano Não galera Vai ter que ter mais vídeo Nesse Nesse bolo aí Mano Eu vou ter que comprar Um caminhão também Galera Um não Dois caminhões Caraca Galera Tem muita coisa Para a gente comprar Ainda mano Ah não sei não Galera Mas Eu acho que Lavoura 30 e 31 Olha aí galera Olha o problema Dos mods Cara Pense com A coletadeira Da CR 90 Lá CR 80 90 90 80 É o dobro Disso Tá galera Pense nisso É o dobro Dessa travada Aqui foi Sei lá Três travadinhas Mais rapidinho A CR É o dobro Disso Tá Então Tá Agora Esse cara Aqui Vamos lá Para a actual floor Mano Tá muito Bagunçado Tá fazendo Então galera Como eu tava comentando Eu acho Que nem que eu faça Depois uma Reorganização Em off Mas Por enquanto Eu vou comprar As carretas Tá A carreta Aquela vermelha Vou colocar com Dolly Que tem muitos Muitos não Alguns comentam Que não é dolly É dolly sim galera Se bem que Cada região Chama de um nome Né Mas Pelo que eu conheço Aqui na região Já perguntei Para vários caminhoneiros Na vida real Porque Isso aí velho Tinha dúvida Até no Né Eu também tinha dúvida Disso Perguntei Para um amigo meu Que é caminhoneiro Perguntei para ele Mano Como que é chamado Aquele tal Engate Pronto Ele falou É dolly É chamada de dolly Só que claro Deve ser Que em outros estados É chamado Sei lá Nome diferente Exemplo mano Meio fio Mato Grosso do Sul Chama assim Ah são Rio de Janeiro Chama Beleza galera Vamos ver aí Como que chama O meio fio Porque assim Aqui em Curitiba Paraná É meio fio Rio de Janeiro É cordão da calçada Rio de Janeiro não É Rio Grande do Sul É cordão da calçada São Paulo É guia Então Não sei mano Comentei como que é Na cidade de vocês E deixa eu pegar o caminhão Opa Aqui Vamos tirar o vôlei Vou É eu acho que Eu vou ter que fazer isso galera Nos primeiros Eu vou ter que comprar a carreta E com os tratores Em vez de bazuca Vai ter que ser no caminhão Aí mais para o futuro Eu compro Eu compro os caminhões Daí galera Porque não vai dar um monte Aqui já encheu também Aqui está quase enchendo Caramba Muito show Galera Eu queria deixar assim Sem lona Que daí dá para você ver Tosse de novo Olha que beleza Dá para vocês ver Os grãos Igual isso aqui Olha o choque show Show demais Show demais Tá Eu estou procurando O caminhão maldito Cadê Cara Isso aqui galera Vai dar um trabalhão Com essa desorganização Aqui hein Vai dar um trabalho Gigantesco Mano Esse caminhão aqui Eu só acho Ah galera Essa coletadeira Tem esse problema Ela vem andando Para trás Cara Espero que não Não influencie em nada Isso mais para frente Ah já sei Cara Olha o que eu vou fazer Já que aqui Cadê Já que aqui Eu tenho o volvão O JCB Vai descarregar A coletadeira da classe Fechou Fechou Vamos lá Nossa Minha voz está louca Hoje galera Tem muitos que me perguntam Mano Como assim Momento de tosse Mas eu não ouço nada Galera Na hora da edição Veio aqui Ah tossir Né Eu corto Na edição E Vocês não ouvem O tossir Sei lá mano Eu acho chato Sei lá mano Já pensou Vocês ficaram ouvindo Eu tossindo Toda hora É um pouquinho Chato né mano Então Né Por isso que eu pego E retiro Na edição Para vocês É uma coisa Que eu posso fazer Né Então Por que que eu não faço É uma coisa Que eu posso fazer Então eu faço Só infelizmente A questão qualidade Full HD Não tem como Se eu for postar Vídeo Em Full HD Eu posto um vídeo Por dia somente Tá E tem muitos Que me pedem Mano Posta mais vídeos DFS Mano Posta mais vídeos DTS Galera Eu faço Mano O meu Possível Para postar Quanto mais Gameplay Vocês estão gostando Ao máximo Possível Cara E FS Infelizmente Eu consigo postar Somente dois vídeos E Hora Truck Somente um vídeo Tá galera Às vezes Dois Então É que eu quero assim Galera Às onze e duas FS A FS17 Alguma série nova Que vem da FS17 Daí vai para Revezar O horário Para se dizer Às dezenove horas Com outras séries Às dezessete horas Euro Truck Às dezenove Como eu comentei Olha a fumaceira Vem Você é louco Mano Coletadeira nova Já veio com isso Mano do céu O Ibama Vai Me multar Seriamente Em esse caminhão Nossa Com essa fazenda A fazenda mais Desorganizada Do Youtube Esse vai ser o título Do vídeo O Ibama Vai me multar Ali por poluição Cara Eu nem sei se isso É com o Ibama Nada a ver O Ibama É coisa dos animais Cara É mano Nada a ver O que eu falei Agora Dos Ibama Dos Ibama Olha só Do Ibama Ibama é coisa de animal Até galera Comentei Essas coisas de A poluição Ah não É com o Ibama Sim Ah se eu fazer Uma Uma queimada Numa floresta É com o Ibama Então tecnicamente Poluição É com o Ibama Não sei Também comenta aí galera Tá aí mais uma Uma dúvida Né Uma duvidazinha Minha Beleza Eu vou fazer o seguinte Aqui galera Ó Ah não Eu tô com Tô com o cara Da bazuquinha Ali então bora Nossa A coletadeira Da John Deere Tá sendo bloqueada Olha lá Eu esqueci de tirar Só vou levar Esse cara ali E vou descarregar Essa coletadeira Aqui Então galera Acho que É Eu vou fazer O próximo episódio Aí Comprando O novo Nosso novo Trator Nossos novos Tratores Vai ser dois Trator Só precisa Aqui fazer Uma venda Direta E aí meu filho Como é que vai ser O que que você vai Aprontar Meu filho Não 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 Tá errado Não Olha o Buck Olha o Buck Da coletadeira Olha o Buck John Deere Você mal Chegou na Primeira Na primeira Colete Você já Quer ser Vendida John Deere Que isso Meu filho Assim não Continua aí O teu trabalho Bem tranquilo Com a seta Ligada Cadê Olha a seta Ligada Sendo que eu nem Mandei A seta Fica ligada Que beleza Vamos lá Pro Volvão Cara É muito Equipamento Véi Vai ter Ordo Volvera Então galera Eu vou finalizando Já Esse episódio Por aqui Então no próximo episódio A gente vai estar Comprando aí Alguns tratores Eu vou gravar Galera Dois vídeos Seguidos Aqui Tá Porque Né Se estão ligados Galera Que eu estou Adiantando Muitos vídeos Justamente Por causa Do meu Trabalho E tudo mais Que eu estou Né Meio que Sem tempo Para Né Ficar gravando Então o tempo Que eu tenho Eu estou aproveitando Aí para gravar Vários vídeos Então hoje Vou gravar aqui Dois episódios Seguidos Tá Até como vocês Podem perceber Eu estou gravando Hoje Dia 4 Esse vídeo Está indo Dia 5 Olha só Antes Mano Antigamente Eu estava gravando Sei lá Dia 4 Para postar Dia 6 Ou 7 Entendeu galera A diferença Então Estou gravando Hoje Para postar Amanhã Já para vocês Ou Tecnicamente Para vocês Eu gravei Ontem Esse episódio Já postei Hoje Que coisa Não Então galera Vou finalizando Esse episódio Por aqui Vamos lá Na nossa nova Coletadeira Aqui ó Nossa nova Coletadeira Na fazenda O link Para download Dela Vai estar Aqui Na descrição Então É isso Galera Se gostou Deixe o like No vídeo Compartilhe Se inscreva No canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso Galera Até a próxima